Bom dia, bom dia pessoal, olha, estou aqui na feira de gado de Carnaíba, Pernambuco, poucos animais como vocês estão vendo, mas o que importa aqui é o conteúdo, certo? Pessoal, vocês que curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixa o joinha, é muito importante, certo? E vamos seguindo pessoal, olha, o que é essas cangas, capitão? Essa aqui é dele, mandou fazer tudo, certo, mostrando aí para vocês pessoal, vejam aí, esses cangas que tem aqui, é feita um, nem pitrã, isso é feito aqui no saquinho, olha aí pessoal, aí pessoal, tá errando, olha, aí sim, vejo, Eu vou filmar ela assim, para ver o porteiro Olha E pode estar sem broca, não? Sai não De jeito que está ainda sai não Está vendo? Bem carvado Olha lá não Isso é de Arueira, não? De Arueira? Está vendo? É isso aí Estão mostrando Olha essa daqui pessoal Arueira Essa daqui é de quem? Arueira também Bora simbora É isso aí pessoal, curta o compartilho, vamos lá Essa aparelha aí é tua É Pessoal vejam aí Muitas vezes no carro Muitas vezes, já está Muitas vezes, já está Mãe se tem curral já Mãe se tem curral já Está vendo? Mãe se tem curral já Mãe se tem curral já Viu pessoal? Vai Não Vai . . . . . . . . Todo serviço, né, Piton? E o valor, Piton? Tá vendo, pessoal? 4,3 mil, pessoal. É uma pedida, viu? Esses dois também é dele, viu, pessoal? Vê aí. São mansos, viu? Olha. Bom, já é, pessoal. Olha. Quanto, Piton? 4 mil, eu pedi. 4,4 mil, eu pedi. Pronto. E aí, o contato? 8,7, 9,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Beleza, então, valeu. É isso aí, pessoal. Curta o contato. Vamos lá. Pessoal, esses também eram de Piton, só que ele vendeu aí a um rapaz chamado Ricardo, viu? De solidão. Ele vendeu. Tá pedindo 3,3 mil nela. Tá pedindo 3,3 mil nessa parelha. É de bom. Beleza. E aí, pessoal? É isso aí, vamos lá. Olha, pessoal. E aí? 2 mil? 3,7 mil aí, qualquer uma das duas. Beleza. Qualquer uma das duas, pessoal. 3,7 mil. Beleza? 3,7 mil. E aí? Metade do salário, ela vai botar todo isso, tá lá a fila. Na fila? Ainda não tem medo. Aqui, ó. É, Cis. Você não vai por mim pra você, não vai gerar o fogo lá. Eu não vejo, né? Só tem um. É, Cis. Vamos lá. Olha lá. Vamos embora. Estamos aqui, pessoal, nos currais, olha. Beleza? E aí, Djalma? Beleza? Quais são os valores, Djalma? Os valores? 1,5 mil. 1,5 mil aí, pessoal. Eita! Soltou só ali, olha. Vê aí, pessoal. 1,5 mil aí, pessoal. 1,5 mil. Pessoal, curta, compartilha e vamos seguindo, pessoal. Olha, tudo mansinho aí, viu? Vamos separando aqui o gado, olha. Beleza? Mais esses currais ali pra fazer. O garrote continua dando trabalho ali, pessoal, olha. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Naldo, dos preços aqui, pode falar? A partir de mil conto aí. A partir de mil conto tem gado aí. A partir de mil conto, pessoal, aqui tem gado. Mil, tá vendo? Mil, mil. Tá. Mil e trezentos. Mil e trezentos ali, olha. Mil e trezentos. Beleza. Mil e trezentos. Mil e trezentos. É isso aí, pessoal. Mil e seiscentos. Mil e seiscentos, olha. Tem de todo preço aí, vê-se. Tem um boidinho ainda. Esses aqui, Naldo. É meu também. Aqui o garrote preto é dois conto. Dois conto o garrote preto. E o boi é quatro conto. E o boi é quatro conto. E o boi é quatro conto, viu, pessoal? Olha aí, olha. Mil e dois setecentos. E vamos lá, pessoal. Pessoal, olha. Esse aqui é do vendedor viva. Só que ele deu uma saída em Aives. Beleza? Então, vou deixar aqui só registrado pra vocês. Olha aí, ó. O vendedor viva daqui de Carnaíba. Vamos lá, pessoal. Mil e quatrocentos as fêmeas aqui, pessoal. Mil e quatrocentos as fêmeas aí. Dois mil e quinhentos o boi que tá escondido ali atrás de elas. Vou dizer, pessoal. Vê ali. Lá, pessoal. Dois mil, viu? Dois mil e quinhentos. Olha. Tá vendo? É isso aí. Vamos lá, pessoal. Olha os currais, né? Estão todos cheios aqui, pessoal. O que é raro acontecer em Carnaíba? Os currais todos cheios, mas... Tem animais aí, viu? Esse aparelho aqui é de Jalma, pessoal. Olha. Passado de carro. Olha aí. Dois mil e quinhentos a pedida. Dois mil e quinhentos a pedida aí. Dois mil e quinhentos. Tá vendo? É isso aí. Curta, compartilha, inscreve-se no canal e vamos lá, pessoal. Pessoal, tem esse curral aqui com esses bovinos separados. Só que eu não sei de quem é, certo? O pessoal não tá aqui presente pra eu perguntar os valores. Então, vou deixar aí só registrado. Certo? Vamos lá. Vaquinha aí de nego hélio. Três e meio, pessoal, o valor dela, viu? Só reforçando aí. Três e meio o valor. Beleza? Olha aí. Olha o bezerrinho ali. Vamos lá. Pessoal, a pesquisa foi rápida hoje. Porque tem poucos animais, como vocês estão vendo. Tá vendo? Então, foi rápido e dez aí. Beleza? Tem gente aí. Acho que só falta só os negócios, pessoal. Só falta um negócio aí. Tá vendo? Isso aí, né? Pessoal, esses cabrechinhos aqui é piton que faz, viu? Se tiver interessado, é só entrar em contato aí com ele e adquirir. Beleza? Aqui em Carnaíba. Olha. É isso aí. Vamos lá. Olha, pessoal. Olha aí. Olha o que é que tem aqui visto em Carnaíba. Vê aí, olha. Tá vendo? Olha os detalhes, olha. Madeira é essa, hein? Pra um. Pra um, meu pessoal. Essas duas aí é pra um. Essas aqui, né? Pra defeito. Essas outras é praudalho. Praudalho, né? Olha. Vê aí, ó. É isso aí, pessoal. Feira de carnaíba, pessoal. Que tem essas coisas aqui, viu? Isso aí. Tá vendo? Bota aí, vem ali. Pode botar. Olha. Ela foi feita aonde, senhor? Na Matamotai. Não tem mais boi, não tem mais boi. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E vamos lá. Eu quero agradecer aí aos meus patrocinadores. Agrotec e JP Rações, beleza? Muito obrigado pelo patrocínio. Vou concluir aqui o vídeo, beleza? Forte abraço, pessoal. Até mais e fui.